Música Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer esteve na manhã desta quarta-feira no Norte Fluminense, onde assinou o documento que cria a zona de processamento de exportação do Porto do Açú, localizado em São João da Barra. A ZPE é uma área destinada à produção de bens para exportação, onde não há cobrança de tributos federais. Arlinson cresceu em São João da Barra, a 255 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, quando criança ganhou um concurso de redação sobre a vinda do Porto para o município. Hoje trabalha no próprio Porto do Açú e comemora o desenvolvimento da região com a criação da zona de processamento de exportação, a ZPE. A região como um todo se move, tanto as pessoas que se espelham em trabalhar aqui dentro, como as pessoas que se espelham para atender as pessoas que vão vir para trabalhar aqui dentro. Uma área para facilitar o envio de produtos brasileiros mundo afora. A zona de processamento de exportação de São João da Barra será a primeira do Norte Fluminense e deve estar em operação em 24 meses. Quando nós falamos em exportar, nós estamos falando em ser competitivos para o mercado de exportação, ser competitivos com o mundo, não é ser competitivos com o Brasil mesmo. Então isso dá uma estabilidade, dá sustentabilidade ao que vai ser desenvolvido nesse polo industrial. O Porto do Açú conta com 11 empresas instaladas e área total de 130 quilômetros quadrados. A zona de processamento de exportação vai contar com infraestrutura viária, além de um ramal ferroviário que vai ligar o Porto às capitais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Ferrovia é irmã-se à mesa de Porto. Um legado que vai ficar na política ferroviária do seu governo é que vai acabar definitivamente com essa característica que marca a ferrovia brasileira, o sistema ferroviário brasileiro, que as nossas ferrovias vão de lugar nenhum a coisa nenhuma. Vai sair uma ferrovia de um porto para chegar em outro porto. Os empreendimentos que se instalarem na região também vão contar com duas termelétricas e um terminal de regaseificação para as empresas que usam gás como matéria-prima. Nós teremos agora energia suficiente para prover todo esse distrito industrial, o gás natural e então a ZPE vai alavancar muito a vinda de indústrias para cá e gerando mais emprego e mais renda para a nossa gente. As zonas de processamento de exportações são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas que têm 80% da produção voltada à exportação. A empresa localizada numa ZPE tem benefícios fiscais, como a isenção de impostos federais. Por outro lado, elas movimentam a economia, gerando riqueza e renda para o país. Não se trata de impulsionar apenas as exportações brasileiras, o que já seria extraordinário, mas também de estimular o maior desenvolvimento de importantes segmentos produtivos locais e melhor aproveitamento das vocações produtivas regionais. O presidente Michel Temer destacou a união entre governo federal, estados e municípios para o desenvolvimento do país. É uma conjugação de esforços, né, Pezão, né, Moreira? Entre a União e o Estado do Rio pelo desenvolvimento. Eu sobrevoei agora, evidentemente, eu vi que é uma região que com esta zona especial vai ganhar grande desenvolvimento, grande progresso, né? E isso é que nós temos feito pelo Rio de Janeiro e, naturalmente, por todos os demais estados da Federação Brasileira. Ainda durante o discurso em São João da Barra, o presidente Temer reforçou a necessidade de aprovação da reforma da Previdência. Otimista, ele disse que as resistências estão diminuindo e que pretende fechar um ciclo reformista em seu governo. Agora, quando as coisas vão sendo esclarecidas, né, a resistência já não é tão grande. E isto faz com que, seguramente, mais adiante, no mês de fevereiro, se Deus quiser, nós vamos aprovar a reforma da Previdência, que, de resto, viu, Pezão, não prejudica ninguém. Você sabe que ela é protetora dos pobres, dos mais pobres, em primeiro lugar. E mesmo, colegamos, a história dos privilégios. E o que é privilégio aí? Privilégio é quem ganha mais de R$ 5.330,00, que é o teto do INSS. Quem ganha mais do que isso vai ter que fazer uma coisa. Vai ter que fazer uma Previdência complementar. Eu quero dizer que, logo depois, também, eu digo aos amigos aqui, que são empresários, logo depois da Previdência, nós vamos fazer uma simplificação tributária no país. Porque eu converso com empresários, empresários me dizem, viu, Marcos, dizem assim, ah, eu tenho que manter 30 pessoas lá para cumprir a burocracia tributária no Estado, União, municípios. Nós vamos desburocratizar fazendo uma simplificação tributária. E, com isso, nós fechamos o ciclo reformista no país. Novas regras estabelecidas pelo Banco Central em 2017 fizeram os juros do rotativo do cartão de crédito cair mais que pela metade nos últimos nove meses. Mas atenção, consumidor. Apesar da trajetória positiva, é importante seguir atento para evitar as dívidas e começar o ano com tranquilidade. Foi o melhor Natal dos últimos três anos. Em relação a 2016, por exemplo, o crescimento nas vendas dos shoppings chegou a 6%, segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping. E parte deste aumento se deu a partir de compras a prazo, quando o cartão de crédito é uma das opções. Dependendo da bandeira do cartão, os juros são imensos. Se você atrasar um dia, dois dias, isso conta muito, a questão dos juros. Você tem que gastar de acordo com o que você ganha. Se você ganha o X, você tem que gastar menos. Pelo nono mês consecutivo, os consumidores que utilizaram cartão de crédito para compras no Natal se enquadraram nas novas regras do rotativo. Estas novas regras tiveram duas metas quando passaram a valer em abril. Reduzir os juros cobrados e evitar que a dívida se torne uma verdadeira bola de neve. Se o consumidor não quitar o valor total num mês, ao pagar o mínimo de 15% do valor da fatura, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo banco em até 24 vezes. Com isso, os juros do rotativo caíram de 490,3% ao ano em março, antes da mudança, para 218,3% em novembro, último dado disponível. O crédito rotativo deve ser utilizado sempre em uma situação emergencial. Ele não é um crédito para uso habitual. A partir das novas regras do cartão de crédito e do crédito rotativo, a gente teve uma diminuição significativa em relação às taxas de juros. Então, o acesso ao crédito ficou relativamente mais barato. As pessoas têm acesso a financiamento, podem hoje buscar a compra de um carro novo, a troca, possivelmente, de um imóvel, pagando juros um pouco menor. Isso passa a ser um benefício para a população brasileira. A tendência para 2018 é uma estabilidade política e econômica e a possibilidade de acesso a crédito muito mais barata. Para esta outra especialista, consciência e planejamento são as palavras-chave da saúde financeira. As dicas valem para este começo de 2018, quando os gastos tendem a aumentar. Esses tipos de despesas, elas são fixas anuais e elas sempre vêm. Na verdade, nós temos que estar preparados porque elas sempre estão aí. Então, o interessante é fazer provenções. É saber que, como a gente vai ter essas despesas sempre no início do ano, ao longo do ano, nós temos que buscar, então, uma reserva para esse tipo de atitude, para esse tipo de dívida e começar a agir de maneira correta nesse momento. Ok, mas em determinados momentos as pessoas não estão preparadas para isso. Ou seja, não fizeram uma reserva imediata. O que fazer, então? É necessário que, nesse primeiro aspecto, observe o que as pessoas já têm. O que eu já tenho, efetivamente? O que eu posso fazer para eu não me endividar ainda mais? Cortar alguns gastos, viver dentro do padrão da família e, a partir disso, criar durante um ano uma nova perspectiva de vida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.